Fala minha Nossa Senhora! Rapaz, olha só isso aqui que chegou aqui pra gente. Caixinha que a Ozone Brasil mandou e vamos ver o que tem aqui dentro, né? Olha aí, chegou aqui o ASP 5 pra teste. Vamos levar esse bichinho pra água que eu quero testar ele, ver como é que ele funciona e você também vai poder testar, né? Inclusive, se você quiser testar, tem um link na descrição pra você falar com o Graziano e marcar esse teste aí dessa máquina aqui que a gente vai levar pra água. Mas não aqui, que aqui tá meio sem vento, já tava chegando no final do dia. Vamos pra um lugar bem mais especial. Agora sim, cheguei aqui no lugar perfeito pra poder fazer o teste aqui do ASP 5 porque o vento tá bom, eu vim pra um lugar que tem o vento bom e eu tenho certeza que aqui vai dar certo, então vou sair daqui pra gerir de wing e vou conseguir testar essa maravilha aqui. Olha só. Tá aqui ó, vem um lixinho de cintura ele, bem legal, não fica nada preso na mão. E vem manual. E a primeira coisa que eu já gosto dele, já comparado principalmente com o meu outro wing que eu utilizo é que essa bolsa cabe no wing, né? Sem dificuldade. É uma bolsa bem legal. Então vamos lá, vamos estrear esse bichinho. Pô, que cheiro aqui. E essa cor tá linda, viu? Super rápido e eu tô com uma asa de 980cm, né? Não é uma asa pra light wind. Mesmo assim, decolou muito rápido. Tá mais difícil aqui por conta da quantidade de algas, olha que ela é uma alga demais. Galera, primeiras impressões aqui, eu tô realmente impressionado com o wing. Super leve. Quando você pega uma ondulação, coloca ele do lado, você sente que ele é leve. Na mão, o manuseio dele é muito leve. E o power? Porque o vento não tá muito forte aqui hoje no pré-arco. Deve ter uns 15 nós, 16 nós no máximo aí. Cheguei aqui em Geri. A excepção. Show demais. Bora, vamos conversar um pouquinho sobre esse wing agora. Então, galera, olha aí. Acabei de terminar um da wind aqui do pré-ar. Cheguei até Geri. E apesar que eu matava péssimo, na verdade. Tinha muita alga. Acabou que não deu pra testar tanto o meu foio e nem me divertir. Mas deu pra testar esse wing maravilhoso aqui que a Ozone Brasil mandou pra gente. O Graziano aí mandou pra testar. E as minhas impressões com ele são bem positivas, né? Primeiramente, a leveza desse wing é maravilhosa. Quando você coloca ele aqui do lado pra tá surfando a onda mesmo, ele fica muito leve. Principalmente quando eu tô indo e dá wind, ele deriva muito bem também, sem eu ficar querendo atropelar ele. Porque é o wing pesado. Logo ele cai a parte traseira aqui e você tá indo no foio aqui meio que atropelando ele. Então isso é muito ruim também, né? Mas com esse wing aqui eu tive pouco problema com isso, né? Quando eu tava andando da wind, ele já ficava mais de lado, por ele ser leve, se eu tivesse andando na velocidade maior do que a do vento, ele já vinha pra trás aqui, contra o vento e ficava, né? Andando. Então, bem legal também isso, né? Com relação à questão do power dele também, ele é muito poderoso, né? Então quando eu pegava aqui nessa alavanca aqui, na última dele aqui, que já dava o power total e começava a ir um pouquinho da wind aqui pra poder pegar a velocidade, logo minha asa decolava. E olha que eu tava com a W1000, que é uma asa que depende de um pouco mais de vento e de velocidade pra decolar, né? Ela só tem 980 centímetros cúbicos, né? Então é uma asa pequena, mas ele se garantiu demais. E a última coisa que eu queria falar sobre ele, que eu acho que a Alzone poderia melhorar, era esse handle lateral aqui que a gente usa na hora do surf, que ele é macio e ele poderia ser rígido também. Tô acostumado com o meu outro wing que tem esse aqui rígido. e você fica com o wing mais preso na mão, ele não fica meio que balançando aqui, né? Isso eu acho que poderia ser melhorado aí, mas de todo modo, tô muito feliz aqui de ter testado esse material, material de primeira. Quem comprar aqui, não tem erro, viu? E obrigado aí pela Alzone Brasil por ter enviado pra teste. E agora eu vou passar a opinião aí pra outros colegas também que vão falar sobre ele, né? E aí, tamo aqui no L agora. Vou passar aqui o Asp V2, meu amigo Everton aqui. Tá na expectativa aqui. Na verdade, se tiver um ventinho que dê pra decolar, a gente decola, né? Aqui o L é legal por isso, né? Mais ou menos esse horário a gente pega condições bem extremas aí de 8, 9, 10 nós. E a proposta é essa, né Arthur? Pegar um wing grande que seja versátil. Leve. Leve que a gente consiga, por exemplo, pegar a onda e decolar ele com 8, 9 nós. Irá, vamos ver se isso aí funciona, né? O que é isso aí? Agradecer já de início aí a Ozone por ter dado a cara. É uma etapa, né? De trazer um wing pra gente testar aqui em condições extremas. Aqui a gente tá no L, em Fortaleza. É um local onde a gente consegue diversificar as condições de velejo. Pelo período que a gente tá enfrentando, a gente não tem tanto vento, né? Então foi bem legal testar essa wing, que é uma wing 6, né? Pro tamanho dela, eu achei uma wing extremamente leve. Era uma reclamação minha, né? Na hora que você vai dropar na onda ou vai pegar uma onda com uma wing muito pesada, ela acaba batendo na água, a rabeta dela bate e aí desfaz toda a tua manobra, todo o teu velejo. Não é algo muito interessante, né? Bom, essa wing, ela tem um range pra light wing muito interessante. Você consegue colocar ela dentro da janela. Isso facilita bastante manobras, por exemplo, como o TEC, né? Quando você vai fazer uma manobra desse tipo, você precisa que a wing não te puxe, que tu dependa só do foio, ela te ajuda bastante. Mesma coisa quando tu tá pegando a ondinha praticamente sem vento, né? E aí você consegue dropar a onda direitinho. E na hora de voltar pro outside, eu só senti falta de um handle um pouco mais rígido aqui, pra você conseguir dobrar ele, né? Nada que... esse aqui também tá bom, né? Nada que impeça, né? Você também tem outros locais pra você poder se posicionar e poder sair da onda sem bater ela, né? Mostrando ela um pouco aqui por dentro, eu gostei muito dessa proposta aqui, desse handle, que te dá um conforto muito grande pro teu velejo, principalmente na tua orça, né? E te dá outras chances também de tu manusear a tua wing, né? Às vezes tu não consegue pegar nesse handle. E tem os outros aqui que te dão um volume muito grande de pega, né? Wing aprovada, 6 metros. Se quiser, Arthur, já pode me dar ela pra eu ficar com ela. É muito bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom! He sang a song of the land of milk and honey Where a bum can stay for many a day And he won't need any money Oh, 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 oh The bum of the bees and the cigarette trees The soda water fountain Where the lemonade springs and the bluebird sings In that big rock candy mountain In the big rock candy mountain The cops have wooden legs The bulldogs all have rubber teeth And the hens lay soft-boiled eggs The farmer's trees are full of fruit The barns are full of hay I want to go where there ain't no snow Where the sleet don't fall And the wind don't blow And now I'm going to do another test Do ASP To bring more opinions To you about this wing And today I'm going to test it The Mauro I'm going to follow him here To kite To show you And then I'm going to Get a opinion To you So let's go on And now I'm going to And now I'm going to With this wing So I want to bring a opinion For this review For it to be more complete And you take your decision With more propriedade So tell us What do you think Principalmente do 5 That is the model That you still haven't used Artuzão I liked the wing 5 I've never used this This size I liked the envergadura Because when I'm in the power Potential Principalmente No upwind Ele não pega Embaixo Dá para utilizar Bem o power Dele E assim De tamanho Não tem muita Diferença Mas quando você vai Velejar A potência É superior Por ser um 5 E um 4 Eu testei o 5 Principalmente Eu que uso Eu uso a asa Asa pequena De race Precisa de mais potência Mais velocidade Para poder startar Para mim o 5 Vai servir muito bem Agora só resta Eu ligar Para o fornecedor E comprar Porque Para terminar de completar Eu ainda fui nas ondas Brincar com ele Testei o manuseio Na hora da onda Para poder fazer o taque Para poder Descer a onda Surfando E não senti diferença De peso Gostei demais Muito leve Apesar de ser um 5 Maior Mas é muito leve Então aí Com a diferença do 5 Então entre o 5 E o 4 Que tu já estava acostumado Foi somente de potência Maior Que aumentou Maior potência Não piorou em nada Manuseio O tamanho dele Eu não senti muita diferença Porque Diferença em dificuldade Porque por ser maior E eu sou estatura baixa Ele poderia ficar pegando embaixo Mas como ele tem Uma envergadura mais curvada Ele não fica pegando embaixo Comigo E eu sou um cara bom Para testar isso Porque eu sou pequeno E isso com gente grande Não vai ter diferença Porque por exemplo Outros wing Que tem envergadura maior Tem mais ponta Ele já fica pegando embaixo E esse não fica Relação peso Potência Envergadura É o que eu identifico mais Nos wing Para poder ter Uma maior performance Nas ondas O legal é que tu está Trazendo a tua opinião E tu já testou vários wings Então esse aí É um dos que tu mais gosta É um predileto Por sinal de que O bicho é bom mesmo Eu tento andar em tudo Que me oferece Que é para a gente Poder ter uma opinião De andar com o melhor equipamento Ter a melhor evolução Para falar bem e falar mal Tem que saber e testar Isso aí Valeu Falou Mauro E quem quiser testar esse wing Pode falar com o Graziano Da Ozone Brasil Eu coloquei o link Na descrição Para você falar com ele No WhatsApp Combina com ele Para poder testar Que ele tem material Para teste aqui Em Fortaleza Se você mora no Ceará Tem outras cidades também Basta falar com ele Que você consegue ver Onde tem material Da Ozone Disponível para teste No Brasil Ele tem distribuição Completa De todos os produtos Da Ozone Da SabFoil Você pode falar com ele Só clicar no link Falar com o cara Que o cara desenrola Para vocês